o what's up galera aqui é o fagny canal de top games trazendo mais um vídeo de standoff 2 pra vocês galera hoje mano cara você já estava achando que hoje não ia ter vídeo Mas como eu falei, dia sim, dia não No máximo, ia ter vídeo aqui no canal Eu preparei um vídeo bem especial Bem bacana pra vocês E cara, espero que vocês gostem E já né mano Antes de mais nada, já se inscreve se não for inscrito Deixa aquele likezão pra fortalecer ainda mais Agora que tô voltando com o canal Então mano, seu like ajuda pra um caramba Comenta aqui, deixa seu comentário Que eu vou estar lendo todos os comentários aí Respondendo, e cara é isso aí mano Então, vamos lá cara Bom, como todos Já sabem cara A 0.20.0 Cara, não vai demorar Muito pra chegar, então Como vai ser cara, uma atualização Com certeza Absoluta, muito grande Então é óbvio que alguma Faca nova vai estar chegando No S1.92, e mano, isso é Fato cara, e é duas certezas na vida A morte, e que vai vir Faca nova na 0.20.0 Isso aí mano, não adianta Isso é fato Toda atualização grande Vem alguma surprise E né mano, não vai ser diferente Dessa venda, ainda mais Como repetindo né cara Porque eu gostei de falar É 0.20.0 essa porra mano Então vai ser coisa Graúda que vai vir com certeza Então cambada O vídeo de hoje quero falar De 5 possíveis facas Que podem ser adicionadas E tá chegando já Nessa 0.20.0 Então Tenho certeza cara Que qualquer uma dessas facas Alguma dessas facas Que eu vou falar Vai estar chegando Entendeu? Eu vou dizer Eu vou falar sobre 5 facas Mas cara Mano Eu tô sentindo a minha Entranha mano Eu tenho quase certeza E olha cara Mano O bagulho quando me coça Eu mano É difícil eu errar Então cara Eu tenho quase certeza Que alguma dessas facas aí Vai estar chegando Nessa atualização grande aí Que vai chegar no S1.9.2 Então pra começar velho Vamos começar já falando De uma Cara Eu vou explicar o porquê Que eu acho que pode vir também Obviamente E mano Vou deixar a animação pra vocês Na tela aí sim A maioria das facas Que eu vou estar mostrando Vão ser facas Do CSGO Tá Mas tem uma Que ela não é do CSGO Que eu também Mas eu Ainda bem que eu tenho ela Em outro game Né cara Então Eu fiz lá Um videozinho Da animação dela Pra mostrar pra vocês também E enfim É isso aí Vamos começar pela Talon Porque Tu pensa Tu ideia Tu acha Nessa tua cabeça suja Que vai vir A bagaça Da Talon Não bagaça não Porque o bagulho é perfeito Não Não vamos falar mal da Talon Que cara Isso aqui é um sonho Ter no Stand Off 2 Mano É Sinceramente É a faca que eu mais Curto no CS É a Talon Então Esse é um dos fatores Já que eu estou trazendo ela Mas Também tem um fator lógico Cambada Cara como vocês sabem A gente tem a Karambit No Stand Off 2 A Karambit Por si só Né Ela tem Aquela posição De segurar ela Como vocês sabem Ali que é pra baixo É diferente do CS Que ela fica de lado Então Cara Na minha opinião Adicionar a Talon No game Poderia Trazer essa Coisa Que todos Que tem Karambit Gostam E queriam muito No Stand Off Que é A faca de lado Então Por esse motivo Pode ser sim Uma das facas A serem adicionadas Lembrando Cambada 5 possíveis facas Eu não estou dizendo Que vão adicionar A Talon Querer eu queria Né Mas Estou dando Os motivos Próxima faca Cambada Que também vocês vão entender O porquê Que ela está nessa lista É A Skeleton Cambada A Skeleton Nada mais é Que já foi feito Supostos Vazamentos Que ela ia chegar No Stand Off 2 Os russos fizeram Lá Os youtubers russos fizeram Aquele bagulho fake Aquela montagem Do caramba Falaram Que estava lá Nos arquivos Do jogo Coisa que Mano Pelo amor de Deus Foi Isso que era mentira Né cara E aonde veio Que chegou A Kunai Que a Kunai Já se teria Para substituir Justamente a Skeleton Do CS Mas Mesmo assim Teve rumores Aí Agora Nesse Início do mês Início do mês Não Aqui já está no início Agora No mês passado Mais pelo meio Do mês passado Agora Falando Que a Skeleton Seria uma faca Que seria adicionada Que a vinda 0.20 O caramba A4 Sinceramente Cambada Eu não Eu não Eu não levo Muita fé Que vem a Skeleton É uma Uma faca Que eu Particularmente Descarto De vir No Sandoff 2 Porque como já Mencionei Já veio A Kunai Que se assemelha Muito a Skeleton Até a questão De animação Enfim Cambada Então Para mim É uma faca Que não Está fora de cogitação Mas Os russos Temem falar E encher o saco E fazer vídeo fake Para poder ganhar visualização E falo Esta bosta Mas Enfim Cara Só por esse motivo Eu coloquei Na lista Aqui Mas eu Deixando bem claro Que eu particularmente Acredito Que essa faca Não venha Para o Estonufa 2 Vamos Para a próxima Cara A próxima faca Que a gente tem Aqui na lista É a Hunchman A Hunchman Cara Essa faca A faca do caçador É Por vários motivos Uma A gente só tem ali Atualmente Naquele Gênero De faca grande E tudo mais A M9 Então Seria Uma faca Vamos Vamos dizer assim Cara Algo semelhante A M9 Mas com um design Diferente Com uma pegada Robusta Uma faca Mano A Hunchman É uma faca Muito linda Uma faca Eu curto pra caramba Também Também tem ela Em outros jogos Também Tem Desde Forage Assault Counter Attack E Cara Sinceramente É um modelo Que Ficou muito bonito Em ambos os jogos Então Poderia ser Uma ótima opção Pro Standoff Tá trazendo Pro game Por essa questão Que a gente só tem A M9 Como faca Mais robusta Entendeu E a Hunchman Seria aí Um páreo Legal Pra bater Pra bater de frente Não né cara Mas pra ter Uma segunda escolha Em questão De facas Robusta Vamos pra próxima Da lista Próxima da lista A gente tem A estileto Do lado CS A navalhazinha Ali e tal Cara A estileto A gente não tem Nada Semelhante No Standoff 2 Nada Nesse Nesse porte Tão pequeno Cara Eu nem vou falar Da faca Lá Da Scorpion Que pelo amor de Deus Aquilo lá Pra mim Não é faca Aquilo lá É uma colher Uma colher de sopa Ou uma folha O que vocês quiserem Mas que lá Tá longe De ser uma faca Ou coisa feia Da desgraça O cara Que pegou E chegou Pros desenvolvedores Do Standoff 2 E falou Vamos adicionar Essa faca aqui Vamos Olha só Que coisinha Bonitinha Mano Eu não sei Se eu fico Mais pé da vida Com o cara Que deu a ideia E fez o design Daquela bosta Ou pelo desenvolvedor Desenvolvedor lá Ter adicionado Aquela bosta Ter tido trabalho De fazer skin Pra aquela bosta Porque mano Puta que lá vai merda Que faca Terrível de feia E olha que eu não sou De reclamar de faca Mano Mano Eu acho que Eu acho não Tenho certeza É a única faca Do Standoff 2 Que eu falei mal Até hoje E continuo falando Porque ô coisa Mano Chumbrega feia Do caralho Pelo amor de Deus E a estileta Cambada É uma faca Pequena Né E cara A animação Dela seria Muito bacana E ia trazer Uma diversidade De opções De facas Bem grandes Pro Standoff Porque tipo Mano Se for pensar Em questão Em questão Da animação Sabe Mano Eu acho Que ia ficar Bacana Demais A estileta Então Eu acho Que seria Uma boa opção Para eles estarem Adicionando E cabada Vamos para a última Agora da lista Última Mas não menos Importante Que é a Cucre Cara Agora vocês falaram A Cucre Getó Pelo amor de Deus Lá é um facão É um Cara É uma foice É a foice Da morte Cambada Vamos lá A Cucre é uma faca Que tem presente No Critical Ops Não É Não tem presente No Standoff 2 Também tem Ela é presente No Crossfire E cara Tem alguns outros jogos Aí Não vou nem falar Que é imitação De Crossfire Mas Mas tem Que tem a Cucre Cara Vendo ambos Jogos Com a Cucre Ela tem uma animação No Copse Não Vamos até descartar o Copse Em questão de animação Porque a animação do Copse É bem terrível É bem terrível É o que eu tinha No momento Para trazer para vocês Então Eu gravei Foi a animação Lá do Copse Que eu tenho ela Mas a skin é bonita Dá valor para a skin Porque ó A skin é bonitona Da porra Mas cara A Cucre Falando em questão De facas Robusta Design Design Diferenciado A Cucre Cara Tem um formato Um design Muito bonito Ia ser uma faca Que ia Mudar vários padrões Dentro do Stand Off 2 Que seria Totalmente Diferente Do que Temos atualmente E seria algo Totalmente Inesperado Para a comunidade Porque ninguém Ia imaginar Que a Stand Off 2 Iria adicionar Um Facão Aquela faca Daquele Naive Daquele tamanho Então Poderia Se fosse adicionado Ser uma surpresa Para a comunidade Enfim Como eu disse Diversificar As opções Que a gente tem De estilos De facas No game Então Cara A lista Toda Que eu trouxe Na verdade Traz Essa Diversidade Essa Coisa Diferente Para trazer Como opção Então Como eu Mencionei No início É certo Que vai vir Uma nova faca Na 0.20.0 Isso é certeza E como é uma atualização Grande Cara É uma atualização Que vai fechar 0.20.0 Então Mano Não vai ser uma atualização Porque vai ser Vai estar arredondando O número da bagaça Da versão Então vai ser Bagulho grande Vai ser Bagulho pesado E eu acredito Em surpresas Vindo por aí E eu tenho certeza Cara Que alguma dessas facas Que eu mencionei Vai estar vindo No Correio Mano Tenho certeza Absoluta Que alguma delas Vai vir Pelo menos É o O meu Sentimento O meu O meu faro O meu faro Aguçado Entendeu Diz que alguma delas Vai vir Qual que vai vir Não sei Mas alguma delas Provavelmente Vai estar vindo sim Na 0.20.0 Lembrando Que eu descarto A Skeleton Eu só botei ela Por causa da questão Do suposto vazamento Fake lá Que Os russos Enchem Fedem a paciência Vão chegar A dar nojo De tanto que eles Enchem o saco Essa porcaria Botando Que Ai Vai vir Tudo Pra poder ganhar Visualização Gente mentirosa Do caramba Vai tomar no rabo Mas beleza Então cara Eu vou ficar Nas quatro opções Ali Na Estileto Na Talon Na Huntsman E na Kukri Acredito que uma dessas Vai estar vindo Na 0.20.0 Cara Eu faço um jogo Mano Eu sou capaz de apostar Com qualquer um Que alguma delas Vai vir Então É isso aí Eu sou do jogo Eu sou da aposta Então Eu aposto Essa porra Enfim Camada Bom Camada Esse foi O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Dessas especulações Que eu trouxe Para vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Deixem nos comentários Qual faca vocês acham Que seria bacana Ser adicionada Que não esteja na lista Aqui Ou então Qual faca vocês acham Dessa lista Que eu trouxe para vocês Que seria a mais top A mais bacana De ter sendo adicionada No Stand Off 2 Beleza? Camada Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar de like Tamo junto Beijo na bunda E Valeu galera Tchau